Glória a Deus, tudo bem com vocês? Graça e paz, eu tenho certeza que essa noite será uma noite de cura para nossas vidas neste lugar Sabe, seria ignorante da minha parte se eu fingisse que nada aconteceu ou que nada está acontecendo Mas eu entendi o propósito de estar neste lugar Eu entendi o que Deus nos reuniu e porque o nome é Up, sexta Up Eu quero dizer para você, Deus nos reuniu neste lugar Para que nós possamos receber de um bálsamo de cura, de restauração para a nossa vida E que a gente possa sair deste lugar, fluindo em um novo sentimento E uma nova perspectiva, sabe, com cura Assim como o bom samaritano, quando passou pelo caminho, junto com ele tinha azeite consigo Para assarar a ferida de quem estava caído à beira do caminho Eu quero dizer que você esta noite sairá daqui com azeite consigo Para assarar as feridas daqueles que estão caídos Em nome de Jesus Você crê nisso? Eu tenho certeza absoluta disso Deus fará, Deus está fazendo E eu louvo a Jesus pelo privilégio de estar aqui com vocês Pela primeira vez em Suzano E poder conhecer essa igreja linda Poder conhecer vocês Eu quero dizer que eu vim para ser bênção para a sua vida neste lugar Dez irmãos acreditaram Eu vou dizer para que mais pessoas creiam Eu vim para ser bênção para a sua vida neste lugar Amém Por gentileza, pegue sua Bíblia Enquanto você pega sua Bíblia Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores, do bispo Pela vida do David Que nos recebeu com tanto amor Obrigado, irmão Deus abençoe o Tadeu Tadeu é um homem de Deus Que Deus tem levantado para essa geração Eu estava falando com o David Como que aconteceu essa nossa aproximação com o Tadeu Nós já somos amigos há muito tempo Mas esse ano eu estava vindo de um voo E dentro do avião eu estava lendo um livro Sobre relacionamento, sobre finanças E o livro dizia o seguinte Olha, você precisa se unir a pessoas Que supram os seus déficits Déficits, ou seja Onde há uma carência Você precisa encontrar alguém que seja melhor do que você Isso é um desafio para o ser humano Porque às vezes a gente gosta de se sentir autossuficiente E não gosta de nos cercar de pessoas melhores do que nós E sabe, hoje eu tenho um déficit Nós temos um déficit Nós, a minha equipe Nós trabalhamos para o Senhor, para o reino Mas a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria Hoje a gente recebe milhões de mensagens todos os dias De todos os lugares do país e fora da nação E a gente não conseguia estabelecer os lugares Eu quero ir aqui Eu quero fazer isso Eu quero alcançar esse pessoal E aí eu lembrei do Tadeu O Tadeu é o cara que mais conhece gente no país Eu nunca vi um cara que é amigo de tanta gente igual o Tadeu Até de gente que odeia ele, ele é amigo Então Tadeu, Deus deu essa graça para ele Por isso que eu trouxe para perto E eu louvo a Jesus pela tua vida Tadeu Porque através de você Deus usou todas as ferramentas para que a gente estivesse aqui hoje Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe você que veio Que se inscreveu Que está aqui participando com a gente Eu tenho certeza que valerá a pena E você será abençoado em nome de Jesus neste lugar Evangelho de Jesus Conforme escreveu Mateus Capítulo de número 14 Verso de número 13 Por favor Deus havia me dado essa palavra Algumas semanas atrás E eu quero compartilhar com você hoje Aqui neste lugar Mateus Capítulo 14 Verso 13 Vamos aprender um pouco sobre Jesus E a forma que ele lida com as circunstâncias da vida Gostei Legal Tempo de criar algo novo Uau Gostei Mateus Capítulo 14 Verso 13 Vamos ler Ouvindo o que havia ocorrido Jesus Retirou-se de barco Em um Em particular Para um lugar Deserto Ponto Você entendeu o que é isso? Ponto Vou ler de novo Ouvindo o que havia ocorrido Eu vou dizer o que aconteceu João Batista havia morrido Tinha sido assassinado Pelas mãos de Herodes Ok? Então Quando Jesus Ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se de barco Em particular Para um lugar deserto As multidões Ao ouvirem falar disso Saíram das cidades Saíram das cidades E os seguiram a pé Feche os seus olhos Pai Nós Queremos aprender de ti E sobre ti Jesus Fala conosco neste lugar Derrama sobre nós A tua presença Do teu Espírito Santo E que possamos compreender Senhor A forma correta De lidar Com a vida E como a vida é Jesus Por favor Por favor Jesus Somente o Senhor Pode fazer Somente o Senhor É capaz Poderoso E autossuficiente Faz Senhor Acalma Os nossos corações Derrama sobre nós O teu Espírito Santo Nos traz para perto Da tua presença Jesus Nos faz alterar A perspectiva Sim Pai Nós precisamos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Escute Você entendeu O que a gente acabou de ler E você consegue Fazer uma Uma ligação Com o cenário Que vocês estão vivendo agora Que nós Como nação Estamos vivendo Só que esse texto Ele não precisa ser temporal Se não tivesse acontecido O que aconteceu Alguns dias atrás Ele poderia ser pregado igual Porque por mais que ele esteja Correlacionado com um fato Ele também está Correlacionado com a nossa vida Ele também está associado A uma realidade comum A nossa realidade Como ser humano Porque nós Precisamos aprender A lidar com a vida Com as crises Da nossa história E ninguém Está imune De viver algo ruim Ou um dia mau Sabe Não existe Pessoas Liberadas De o dia mau Da chuva Do sol Todos nós Estamos suscetíveis A realidade Da vida E eu não sei Se você já ouviu isso Mas quando eu era menino A minha mãe dizia muito Que A vida Não é um mar de rosas Você já ouviu Essa frase? E sabe É verdade A vida Não é um mar de rosas Nem para mim Nem para você Nem para o bispo Nem para o mais crente Ou para o mais desviado A vida é igual Para todos A vida é a vida Eu amo a Jesus Sou apaixonado por Ele Tenho um ministério Dedico toda a minha história A Ele Mas já sofri Um capotamento Perdemos uma gestação Agora Ou seja Amar Jesus Não me exime Dos reflexos De uma vida Até porque isso Esse curto espaço De tempo Que nós chamamos De vida É realmente curto Quando a gente amplia Em detrimento Da eternidade Isso aqui é um tempo A eternidade Logo virá A questão é Que nós Enquanto estamos aqui Se nós não podemos Nos livrar Da vida Nós precisamos Aprender a entender ela Ou a reagir ela De maneira Coerente E saudável O problema é Durante muito tempo Historicamente Nós aprendemos A ignorar As crises Nós aprendemos A ignorar As nossas dores Nós aprendemos A sufocar Aquilo que deveria Ser tratado Nós tentamos fingir Que nada acontecia Durante muito tempo E eu falo isso Com todo respeito Autoridades espirituais Não se curvaram Curvavam perante a igreja Você sabe Aquele dia que Deus Falou com a igreja Aquela palavra poderosa Os pastores Líderes Não tinham a liberdade De ir para frente Dobrar o joelho E pedir oração Porque foram criados Castas De pessoas que precisavam Mais E pessoas que precisavam Menos Então Nós aprendemos A sufocar as coisas Por exemplo Se eu sou crente Se eu sirvo a Jesus A ótica de muitos É que eu não Posso viver Crise Quando eu sofri O acidente de carro Eu me lembro Que quando eu postei O livramento Alguém mandou assim Aonde Deus estava Na hora do acidente Porque as pessoas Confundem as coisas As pessoas Não conseguem entender O que é A vida E que maneira Nós devemos Responder E corresponder A ela E obviamente Se precisamos De um manual A Bíblia É um manual Perfeito Cristo É o modelo Ideal E a fala De Jesus E a forma Com que ele Reage aqui Demonstra muito mais Sobre a humanidade Dele Do que sobre A divindade Dele E isso Para mim É poderoso E é didático É pedagógico Porque Jesus Está me ensinando Filho A hora que acontecer Aprenda A reagir Já parou Para pensar Que se Jesus Pudesse Se Jesus Pudesse Perdão Se Jesus Quisesse Ele poderia Ter ressuscitado João Batista Já parou Para pensar Que quem Herodes Assassinou Assim como ele Fez com Lázaro Depois de quatro Dias morto Ele poderia Fazer com João Batista Deixa eu refrescar Tua memória João Batista É amigo De Jesus João Batista O primeiro contato Que teve com Jesus Foi no ventre Da mãe dele Já pensou Que loucura Isabel está grávida De João Batista No sexto mês Quando Maria Chega Gerando Jesus Já gestante Quando ela Saúda Isabel A Bíblia diz Que o neném Que está dentro Do ventre dela Salta de alegria Ou seja Ali nasce um vínculo Poderoso E sobrenatural Entre João Batista E Jesus Sabe João Batista É aquele ministério Do Nazirelato Onde ele está Recluso no deserto A ligação dele Ele não é Na sinagoga A ligação dele É no deserto O ministério dele Acontece onde Ninguém enxerga O ministério dele Acontece onde Ninguém o percebe A Bíblia diz Que Jesus O colocou Como Elias De Deus Aquilo que Elias Fez no Velho Testamento João Batista Está fazendo No novo João Batista É a voz Que clama No deserto João Batista É a voz Que proclamava A chegada De Jesus Desde o primeiro dia Do ministério De João Batista O que ele fazia Foi Apresentar Cristo A chegada Abrir o caminho E a Bíblia diz Que quando Jesus Chega às margens Do Rio Jordão Onde João Batista Está batizando Quem tem o privilégio De batizar Jesus é João Batista Você já imaginou Que coisa extraordinária Ao vínculo A Bíblia diz Que João Batista Diz Olha Vem alguém Após mim Que é maior Do que eu Cujo qual Não tem o direito De atar As alparcas E esse Era Jesus E Jesus Chegou E deu o privilégio Para ele Olha o vínculo Olha a amizade Profunda Olha que coisa Extraordinária Acontecendo E esse amigo De Jesus É assassinado Esse amigo De Jesus É decapitado E a notícia Chega para Jesus Após o sepultamento Jesus não tem O privilégio De despedir Então a notícia Chega para Jesus Nós temos que pensar O seguinte A notícia Chega para ele E nós temos que entender Que Jesus é homem Jesus é humano Ele tem divindade Mas é humano E se não fosse humano Não teria jejuado Para ir para o deserto Se não fosse humano Não teria chorado Em João 11,35 Se não fosse um homem Não teria suado gotas de sangue Se não fosse um homem Não teria medo na cruz Em dizer Pai Por que me desamparastes Se não fosse um homem Não teria demonstrado humanidade Se não fosse um homem Não teria dito para nós Ei Tem de bom ânimo Porque eu Venci o mundo Ele não está dizendo Eu venci como Deus Eu venci como homem Eu venci a parada toda Pode olhar para mim Que vai dar certo Pode olhar para mim Que vai conseguir Sabe O ensinamento dele É como Deus Mas a prática dele Não se ensina como homem Ele venceu Agora você imagina O conflito de Jesus Ao receber uma notícia Como essa O lado divino dele Tem poder De onde João Batista está E colar os membros Mas o lado humano De Jesus Precisa nos ensinar A lidar com as crises Isso aqui eu acho Extraordinário Porque a partir de agora Começa uma lição Totalmente diferente Do que a gente ouviu A vida inteira Deixa eu te contar Com todo respeito Ouvi uma história Agora Na semana De alguém que foi Traído Sofreu adultério Dentro do seu casamento E quem aconselhava Aconselhava na minha frente Essa pessoa E ela dizia assim Olha Continue pregando Que Deus vai te dar vitória Continue fazendo Que Deus vai te dar vitória Não pare E aí quando a pessoa Terminou Eu chamei e falei assim Esse não é o conselho certo Não é para continuar É para parar Como assim? Eu vou morrer? Não, não, não Você está respeitando O tempo Durante muito tempo A gente não aprendeu A respeitar A nossa humanidade A gente começou A internalizar as coisas Tem gente que vive hoje Que é amargo Que briga no trânsito E você não sabe Mas aquilo é reflexo De doenças maiores dentro Gente que não sara as feridas Gente que não permite Que as dores sejam sepultadas Que carrega Como um sepulcro Caiado a dor Sabe? Eu conheço pessoas Que choram A morte Que choram As percas Que choram Os fracassos As falências Até hoje Foram anos atrás Mas como continuam A única coisa que ele tem Tempo para fazer É reclamar É ser saudosista Ele não se sara Porque não para E não se respeita Sabe? Eu vendo quem estava Aconselhando Parecia tão lindo Tão bonito Mas não é a lógica Do ser humano Nós não podemos Fingir Que nada aconteceu Nós não podemos Passar por cima Porque quando passamos Por cima Estamos passando Por cima Do nosso coração Nós estamos Fingindo E aí quando você Olha para a história Você percebe Que nós fizemos isso Durante muito tempo Com muita coisa Você acha que Porque Não se ouvia muito O tempo atrás Sobre rejeição A lactose As pessoas não tinham? Você acha Porque não se ouvia Muito tempo atrás Sobre depressão As pessoas não tinham? Você acha Porque não se ouvia Muito tempo atrás Sobre síndrome de pânico As pessoas não tinham? Meu lindo Desde que mundo é mundo Síndrome de pânico existe Desde que mundo é mundo Depressão existe Desde que mundo é mundo Problema de saúde existe A questão é Quando se tem um diagnóstico Se tem a notícia Então hoje Se tem um diagnóstico Mas só se tem um diagnóstico Porque alguém parou Para olhar e dizer Isso aqui Tem algo a mais A gente chamava De demônio Depressão O médico chama De reposição hormonal Passou Deixou de ser demônio Não começou A gente começou A ser coerente Antigamente Chegava alguém Com depressão Triste A gente colocava A mão e dizia Demônio Da tristeza Nós te repreendemos Existe emocionais Existe espirituais Existe Mas eu não posso dizer Que tudo é emocional Que tudo é espiritual Existe Tem que ter equilíbrio Hoje eu olho Para a pessoa e digo Meu lindo Você já procurou um médico? Eu vou orar por você Mas você já foi no médico? Se você fazer uma reposição De dopamina De serotonina Você pode melhorar É uma reposição básica Simples E a pessoa diz Meu Deus Mas eu pensei Que era demônio Pois é A gente foi criado A esconder Os nossos problemas Atrás de crises espirituais A gente não se sara Quando ignora A gente não se sara Quando se menospreza Hoje No mês de outubro Milhões de mulheres Estão deixando de morrer Em dias seguintes Simplesmente Porque estão indo Na frente do espelho Colocando a mão Se tocando Para ver se não tem algo Porque prevenção Evita de doenças Futuras Tudo que é tratado No começo Tudo que é Olhado com respeito No começo Me livra de problemas Maiores no futuro Nossa vida Não é uma dor É um complexo De cenários Sabe Hoje eu me assusto Com tanta gente Que anda em estopins Já viu que Uma faísca explode Eu estava Eu estava no shopping Saindo há duas semanas Atrás Eu estava no meu carro aqui Eu saí do shopping E parei Aí parei no carro E fui mexer no meu celular Para colocar no GPS O endereço que eu precisava ir Um carro parou atrás E buzinou Falei Caraca Meu Deus do céu Eu já vou sair Aí eu olhei E fiz assim Desculpa Aí a mulher não viu Uma mulher E outra mulher No carona E aí elas passaram por mim Eu abri o vidro assim Sorrindo Desculpa A mulher colocou a mão para trás E para fora E pá Você sabe Eu falei Caramba Eu estou pedindo desculpa Não provocou absolutamente nada Mas olha como as pessoas Estão enfermas Sabe o que é isso? Isso é o cheiro da lepra Isso não é a lepra Isso é o cheiro Sabe Todos esses sintomas Não são as doenças principais Isso são cheiro De uma doença maior na alma Esses dias eu estava Eu e minha esposa No carro Um carro parado na frente Agora quem buzinou Foi eu e minha esposa O raciocínio O afro abriu O cara não abriu Sabe buzinadinho de aviso Que ele Bebê Irmão Saiu dois caras Dentro do carro Para cima de mim Eu estou muito Estou muito Meu Deus Falei Dei a ré Que eu vazei Falei Tá maluco Eu vou ficar para apanhar Porque com certeza Eu ia apanhar Mas sabe o que é isso? Isso são sintomas De pessoas que estão vivendo Em crise Andando em crise Correndo em crise Vivendo em crise Não se Não se respeitam E aí eu olho para Jesus E o exemplo dele É totalmente o oposto Da nossa prática Enquanto a gente pensa Que tem que continuar Enquanto a gente pensa Que tem que fazer A Bíblia diz que Jesus Que tem a missão De nos salvar Ao receber a notícia Jesus entra dentro De um barco E em secreto Sozinho Vai para o meio do mar Já parou para pensar Que o modelo de Jesus Resolver é o ideal E que para a gente Historicamente Demonstra fragilidade? Já parou para pensar Que Jesus nesse momento Não está pregando Para ninguém Não está evangelizando Curando ninguém Ele está sarando A si próprio Ele está se encontrando Ele está se reconhecendo Porque se ele não se sara lá A gente estaria morto aqui Se ele não se recupera lá Quem estava na praia esperando Não seria curado Meu lindo Não tem como continuar Qualquer missão Se dentro de nós Houver uma crise Houver uma tempestade acontecendo Tempestades foram feitas Para serem Aplacadas E não Sabe administradas E não alimentadas Posso te dar um conselho Chega uma hora Você tem que parar de falar Chega uma hora Você tem que parar De ser portador de uma notícia Resolva-se Sara Chega uma hora e diz Irmão Não precisa mais falar disso É ignorar Não, não É sarar É viver o processo Se você precisa de pausa E agora eu estou Tirando todo o cenário Que aconteceu Essa semana E estou falando da sua vida Estou falando de você Chega uma hora Que nós temos que nos olhar E precisamos nos sarar Há um livro do John Bevert Chamado A Isca de Satanás E ele fala no livro Algo interessante Ele diz que O maior problema da igreja É a pessoa ofendida É a ofensa Gente que anda carregado Porque não se sara Gente que anda carregado Porque não perdoa Gente que anda carregado Porque não consegue Administrar uma crise Sabe no sentido de vencê-la Quantos de nós Que vivemos dias dramáticos Não dormimos mais direito Não conseguimos colocar a cabeça No travesseiro e dormir Mas mesmo assim Estamos tentando dormir Será que o ideal Antes de dormir Não era tentar Acordar Ou tentar resolver Aquilo que está tirando Nosso sono Será que o ideal Às vezes não era Um pouco de silêncio Será que talvez O ativismo Não precisava ser paralisado Pelo respeito Aquilo que nós somos humanos Vou te dizer uma coisa Eu sou pastor Eu tenho 28 anos de idade Eu sou casado Há 8 anos Com a mesma mulher Eu tenho um filho O nome dele é João E volta e meia Eu preciso dar uma pausa Em áreas da minha vida Para resolver problemas Que na frente Poderiam ser maiores Eu e minha esposa A gente é humano A gente é lindo No Instagram É bonitinho Porque a gente nunca Vai postar a nossa briga A gente só vai postar Quando a gente faz as pazes Mas deixa eu te dizer uma coisa A gente tem crise Sabe o dia da mulher? No dia da mulher A gente brigou Olha que engraçado Tevemos um conflito À noite Eu fui deitar Estava no quarto de visita Deitado Mexendo no celular Pensei o seguinte Sabe uma coisa? Se eu ficar aqui Estou abrindo uma brecha Para que aquilo que começou pequeno Amanhã seja ainda maior Pausar Para resolver as pequenas crises Os pequenos conflitos Nada começa grande As coisas começam pequenas Eu voltei para o meu quarto Deitei no ladinho dela Meu filho estava no nosso meio Peguei o meu pé assim Aqui ó Gostei nela Ela olhou para mim assim Abriu um olhinho Olhou para mim Fechou No outro dia No outro dia eu ia viajar Tinha uma carta dela Na minha bíblia E tinha uma carta Para ela também A gente precisa Resolver As nossas Crises Você vê como a vida Ela Precisa ser Parafraseada Para que a gente entenda Que tudo Às vezes é nada E que nada Às vezes é tudo Que às vezes A gente está reclamando Das coisas grandes Mas a grande tempestade Dentro da nossa vida São verdadeiramente Pelas coisas pequenas Que não foram saradas Que não foram resolvidas Que não foram respeitadas Sabe Eu só vim te dizer Uma coisa Aqui neste lugar Respeite o tempo Respeite a tua história Respeite as crises Resolva-se Sare Sepulte a dor Porque senão Vai passar anos Vai passar a sua história E lembra Eu estou desconectado De uma realidade Que aconteceu agora Eu estou falando Da sua vida como um todo Você precisa Sarar Sabe Você precisa Demonstrar a fragilidade Como eu dizia Que olha A gente como é pastor A gente não pode Vim para frente Às vezes A gente Porque pensa Que é crente Não precisa Sabe Não, não, não Pelo contrário Nós temos algo maravilhoso Que é o poder De ser consolado No lugar Certo De ser sarado No lugar Certo Sabe Nós temos a habilidade Se quisermos De nos reconhecer Encontrar a fragilidade Que foi quebrada E que precisa ser restaurada Eu acho maravilhoso Porque Jesus Veja Olha Olha A pompa De todo mundo Em volta dele Ele é o salvador Ele é o messias Milhões de pessoas O seguiam E de repente Esse homem Que é seguido Por milhões Abandona É estranho Mas é a realidade Ele abandona Os discípulos Não estão no barco A multidão Não está no barco A única coisa Que está no barco É ele E o luto dele É ele E a crise dele E aí eu quero te dizer Eu não sei O que aconteceu No barco Ninguém sabe O que aconteceu No barco Porque o que foi resolvido Não foi feito Para ser proclamado O que aconteceu No secreto dele Não foi contado Para ninguém Eu só sei Que houve Um secreto Para que aquilo Que estava doendo Fosse sarado Houve Eu só posso imaginar O que aconteceu Baseado na própria palavra Baseado na experiência De Jesus E como ele age Eu posso dizer Jesus deve ter chorado Durante muito tempo Provavelmente A crise de Jesus Provavelmente Eu estou dizendo Do ponto de vista meu Era assim Eu sabia que eu posso Ressuscitar Mas se eu ressuscitar Eu estou ferindo Um princípio de Supremacia De uma vontade maior E essa lição A gente não poderia dar hoje Porque veja Há poder nele Mas agora Não há poder nenhum Só um homem De luto Dentro do barco Só um homem Que não está pregando Que está dentro do barco Você imagina Que enquanto Jesus Está tentando se resolver Tem uma multidão Seguindo ele pela praia Eu não sei Se Jesus olhava Para a praia De onde ele estava Mas a multidão Provavelmente Olhava para ele De onde ele estava Às vezes Há uma insensibilidade Por parte das pessoas Que nos exigem Que a gente não pare Que a gente continue Que a gente finge Que não está acontecendo Você já imaginou Que Jesus está se resolvendo E tem uma multidão Na praia Dizendo Provavelmente vem logo Vem logo Vem logo Nós temos Os nossos problemas Deixa eu te dizer Uma coisa Meu lindo Eu tenho Uma vida Eu sou um ser humano Eu não posso Interferir na vida De alguém Enquanto dentro Da minha história Estiver em luto Eu não tenho Como sarar alguém Enquanto tiver Uma ferida aberta Dentro de mim Você tem que aprender Não adianta Tentar ser bálsamo Para alguém Enquanto o bálsamo Não atinge você Não tem como Eu demorei Para aprender isso Eu demorei Para aprender A me identificar Sabe Mas quando você Olha para isso aqui Isso é libertador Sabia Tadeu Que se eu quiser Eu posso cancelar Uma agenda Se eu quiser Eu posso Se eu estiver Precisando resolver A minha casa Eu vou parar Porque a missão É importante Mas se eu não Estiver vivo A missão acaba Se eu não Estiver bem A missão acaba Você imagina Eu hoje Vim pregar Para você Arrebentado Você imagina Hoje Eu tentar Falar alguma coisa Para você Em prantos Você ia dizer Eu cheguei ruim Sai pior Porque doentes Não saram doentes Leprosos Não saram Leprosos Porque ao mesmo tempo Que sara Contagia Curados Têm capacidade Têm capacidade Para curar Libertos Têm capacidade Para libertar Perdoados Têm capacidade Para perdoar Livres Têm capacidade Para liberar Porque é isso Que nós Precisamos entender Jesus pausa E olha que coisa maravilhosa Jesus pausa Ponto O ponto Está dizendo Acabou Aqui Encerrou a sentença Não é mas Não é porém Não Ponto Não tem um verbo De Não Acabou Não há um hiato No meio De ligação Não É um ponto Jesus foi para o meio Do mar No secreto Ponto E o resto Ponto Não há conexão Da primeira fala Com a segunda fala É ponto A segunda fala É um início Não é uma continuação Não é um A continuando Não, não É início É uma nova sentença É uma nova frase Uma nova oração Como queira É novo Aí só que o novo É fantástico E acho que Esse novo Vai inspirar você Aqui esta noite Eu acho não Eu tenho certeza O novo Vai inspirar você Eu não sei Como está o seu coração Em relação a sua história Em relação ao caos Que aconteceu Em relação a sua vida Em relação a sua trajetória Mas eu só vim te dizer uma coisa Se você precisa pausar Pausa agora Para Você precisa chorar Tranque a porta do quarto Chora Respeita você Sabe Se você precisar Não falar com ninguém Durante dez dias Não fale com ninguém Mas esteja acompanhado De quem consola você De quem transforma você Sabe Não se isole dele Se você precisar Se isolar de mim Se isole de mim Se isole de alguém Mas dele Você não pode se isolar Mas permita-se sarar Ponto Entendeu? Ei Ponto Quando acabar Acabou Ponto Pastor Não dá para pagar Da memória Não dá para pagar Da memória Mas dá para passar Por ela sem doer É possível É um exercício É um exercício Mas é possível É possível Crer na novidade de Deus É possível Crer na soberania Do Senhor É possível Crer que se está curado Acabou É possível Crer que se está sepultado Dentro do meu coração A dor Acabou É possível E quando acabar Ponto Começa a missão Começa a viver Olha para quem está Do seu lado De quando acabar Olha para ele Coloca por favor Diga quando acabar Se tem algo para acabar Começa a viver Para de soexistir Para de soexistir Sobreviver Começa a viver Perdoa hoje Para ser perdoado amanhã Começa a se liberar Começa a se perdoar Começa a se sarar Começa a se libertar Da prisão Ei Jesus está voltando Para a praia Jesus está Voltando Para a praia E está cheio De gente doente na praia Está cheio De gente machucada Na praia Está cheio De gente ferida E ele está voltando Para a praia Resolvido Sarado Restaurado Reestabelecido Ele está voltando Para a praia Mas está voltando Completo Está voltando Integral Ele está Jesus está voltando Jesus chega na praia E a Bíblia diz que ele é Movido De íntima Compaixão Ele vai fazer pelas pessoas Aquilo que ele não pôde fazer Para o João Batista Mas Só para você lembrar A crise Acabou No meio do mar Ponto Não se trata mais Do que passou Se trata Daquilo que é novo Se trata Daquilo que vai acontecer A partir de agora Se trata Daquilo que vai acontecer Depois de você Tiver sarado Se trata Daquilo que acontece Após o luto Jesus está na praia Está todo mundo doente A Bíblia diz Jesus movido De íntima compaixão Curou Todos Que estavam Enfermos Você sabe o que é isso? É uma das primeiras vezes Que a Bíblia diz Que Jesus curou Todos Que estavam Enfermos Sabe o que é interessante? Isso demandou Tanto tempo Não há nenhuma pregação É cura É Jesus tocando em pessoas E pessoas sendo curadas É Jesus tocando em pessoas E pessoas sendo libertas Não há um sermão É só Jesus liberando cura É só Jesus liberando algo novo Porque Ele estava livre Ele estava sarado Não há Uma pregação Estranha Estravagante Não É Jesus tocando E a cura acontecendo Jesus tocando E o leproso sendo sarado Jesus tocando E o paralítico andando Jesus tocando E o gerrão cego vendo Jesus tocando E o sudo ouvindo Jesus estava fazendo Fazendo E a Bíblia vai dizer Que chegou uma hora Que a noite caiu E aí Jesus Foi interpelado Por um discípulo Dizendo Despede a multidão Para que eles vão E no caminho Entre Nas cidades Que possam se alimentar Aí Jesus diz Não Estou bem resolvido Eu estou sarado Eu tenho tempo Eu não vou mandar Ninguém embora Com fome Só passa fome Quem anda com gente Mal sarado Que não está curado Não Comigo vai ser alimentado Busca o que tem Trazem para Jesus Cinco pães E dois Peixinhos Quem estava curado Agora seria alimentado Aleluia Há uma canção Que diz Quem poderia imaginar Que o menino Iria ajudar A alimentar uma multidão Você já ouviu essa canção? O que ninguém sabia É que quem estava alimentando Naquele momento É alguém Que tinha sido Reestabelecido Há pouco tempo atrás Jesus é o autor Do milagre Mas porque antes Viveu Um processo Individual De restauração Eu quero dizer Para você Essa noite Quem vai viver O milagre É você É você Que está aqui É para você Às vezes A gente vem Para o culto E diz Ai Como eu queria Que o fulano Estivesse aqui Ei Deus trouxe você É para você É para a sua história É para a tua vida É para você Qual é o nome do menino? Caio O Caio O Caio já está na eternidade É para você Que está aqui agora É para você É para você Que está aqui agora Com todo respeito Ei É para você Meu lindo É você Que está aqui É você Que está me ouvindo É para você É tempo de sarar O teu coração Eu vou fazer Uma pergunta só Se você precisa Resolver O seu coração Se há crises Dentro de você Que tem te atormentado Que tem impedido você De continuar a viver De começar a viver Aonde você estiver Sai do seu lugar E vem para a frente Eu quero orar por você Agora Vem Se lance aos pés O Senhor É tempo de viver Algo novo É tempo de viver Uma nova história É tempo de começar A viver Larabaxé Amém